O Silêncio Em meu peito se demora E a alegria também chora E apaga tanto desgosto Em meu peito se demora Que a alegria também chora E apaga tanto desgosto Este silêncio do tejo Sem ter boca para um beijo Nem olhos para chorar Gaivada presa no vento Um barco de sofrimento Que teima sempre em voltar O Silêncio do tejo Lisboa cais de saudade Onde uma guitarra anota Um triste fado Quando a alma se agiganta A tristeza também canta Num pranto quarto parado Quando a alma se agiganta A tristeza também canta Num pranto quase parado O silêncio da guitarra Na zo'n flinke wandeling Is het heerlijk relaxen In Aquaval Spa Hotel Met een massage, uitstekend eten Of een lekkere frisse duik Ong 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 Obrigado.